Eu quero saber a tua emoção vestida aqui, porta estandarte, enfrentar assim todo aquele público e aquela passarela. Tu imagina assim, uma escola tradicional como é os Bombas da Orgia, a primeira cara a entrar na avenida. É uma emoção assim que não tem nada. Na minha época o destino não era progressivo. Eu era a primeira a entrar e a última a sair. Eu ficava na pista o tempo inteiro. O tempo inteiro. E o ano que eles filigravam... Sempre dançando. Sempre dançando. E o ano que eles filigravam da minha filha do meio, eu não ensaia porque eu tinha tonturas e aí o meu braço adormeceu. Eu disse assim, eu vou derrubar o estandarte. Eu fui para trás num carrário agórico, a diretoria tirou, massagearam o meu braço, eu voltei, ninguém viu e ganhei estandarte de ouro. São coisas, são truques que a gente tem, era aquela coisa que tu tá percebendo também. Eu andava por toda a escola, se tinha um buraco aqui eu ia dançar, mas eu não tive buraco. Pra que ninguém visse o buraco. Então a gente fazia esse tipo de coisa. Hoje em dia já não dá mais porque o estilo era progressivo. Agora tu imagina o que foi entrar na Marquês Sabucaí com o estandarte do Rio Grande do Sul. Como é que foi? A responsabilidade foi de uma emoção. Com choro e tudo? Com choro e tudo. Eu tava pra entrar na avenida e eu mandei dizer pro Cláudio Brito, pra ele não me entrevistar, eu não queria falar com ele. Aí me deram os fones, eu falei e não queria escutá-lo, porque o Cláudio Brito ele é apaixonado por estandarte. Quando eu passei na cabine de onde ele estava, ele estava chorando. Mas antes de eu entrar, daqui a pouco veio um cara da rádio e disse, não, mas tem alguém aqui que tu vai ter que falar. Ele ligou pra minha casa e botou a minha filha mais moça a falar comigo entrando na avenida. Aí, aí veio abaixo. E o Max Lopes disse assim, ela vai estragar a maquiagem? Mas foi de uma emoção ímpar assim. E também no ano da Grande Rio. Quer dizer, tu tá ali com o estandarte com o tema de um gaúcho com o Luís Carlos Prestes. Foi uma glória pra mim essas coisas assim. Tu entrar com o estandarte do Rio Grande do Sul e tu entrar num tema onde o homenageado era o Luís Carlos Prestes. Uma glória isso. E pra ti, Rosalina, independente ou além do Grêmio, tivesse alguma outra grande emoção entrando na passarela? Sempre. Desde o primeiro ano que eu entrei na avenida. Pra poder entrar tranquila ou não? Não, não existe truque. Existe. Tu tem que ter o controle naquele momento. E desde o primeiro ano, sempre foi. Cada ano é alguma coisa diferente. A tua responsabilidade que tu tem que levar. Uma das escolas mais antigas, respeitadíssima. Aí tu vem e eu não substituí a Onira, eu substituí a Juclair. Mas o nome da Onira tá marcado nos anais da história. Então, não é fácil. Tu tem que vir e empanhar o estandarte. E ir firme, tu entendeu? Então, tudo é emoção. Todo aquele momento, cada ano é diferente do ano. Então, foi maravilhoso desde o meu primeiro ano até o último ano. que o meu bamba, eu chego na avenida, era gente gritando, chorando. Eu olho pras arquibancadas. Era imperador, era restinho, era todo mundo chorando, sabe? Por ver o que estava acontecendo com os bambas da Orgiu, o bamba sem carro pra eu entrar. E eu olhava pras alas, pros destaques, vamos embora, nós vamos ganhar. Eu tinha consciência que não tinha volta. Eu tinha consciência que ali nós estávamos derrotados. Mas eu me empenhei, me levantei, me empinei e fui. Vamos embora. Mas eu tenho noção do que era aquilo. Aí a emoção, tu tem que te controlar pra não chorar, porque tu tinha uma massa atrás de ti pra levar. Tinha uma massa chorando e gritando por ti pela tua escola. Não era fácil. Me arrepia até hoje no falar. Aquele momento ali foi terrível, terrível, sabe? E tu terminou. É ano a ano, cada ano. E foi fácil abdicar desse posto, dessa glória? Não, não foi fácil. Uma coisa assim, no ano, quando ela passou pelo primeiro estandarte da escola, ela foi escolhida por mim. Porque o presidente da escola botou uma outra porta de estandarte. No ano seguinte, eles queriam que eu voltasse. Eu disse que não, eu ia dançar. Aí queria que eu saísse de bandeira. Eu disse, não vou sair não, só porta-bandeira. Aí disse, então, me arranja a porta-bandeira. Eu disse, eu te deixei uma porta-bandeira, uma porta-standarte pronta. Que era ela e que eles não tinham colocado ela. Quer dizer, era o destino dela. Daí ela veio, ele conversou com ela, ela foi porta-standarte. E essa porta-standarte, por muitos anos, dirigiu essa escola por muitos anos. Estava escrito, tinha que ser ela. E aí, né? Então, aquela emoção do meu último ano, que era uma emoção de felicidade, tu carrega teu estandarte, mas ao mesmo tempo era muito triste. Muito triste ver a nação azul e branco naquele estado. Graças a Deus, passou, o bamba é que nem bolo, quanto mais tu bate, mais cresce. Mas eu perguntei como é que foi a despedida, como foi a decisão de bomba. E aí, quando eu saí da avenida ali mesmo, já a impressa falando, vai sair o presidente, vai dar isso, vai dar aquilo. E a impressa vindo em mim, eu disse, não, eu não estou preparada, não é assim. Me pegaram falando, né? Aí, com o passar do tempo, como eu era presidente do conselho, automaticamente eu ficaria os 30 dias no mandatão pau. Ela foi tirada da avenida para assumir a direção. Sim, porque eu era presidente do conselho estatutariamente, 30 dias ficaria para o meu comando, a escola, no fato do que aconteceu, o presidente tinha saído. Aí, houve um abaixo assinado de conselheiros, de sócios, remidos, contribuídos, pedindo para que eu acertasse. E eu meio receosa, porque eu adorava aquilo que eu fazia. Eu lembro que na época que eles foram na minha casa me convidar, Claudio Vieira, Edson Custódio, mais pessoas, e eu disse para eles, mas eu adoro o que eu faço, que é ser porcionado. Aí, dizia o Claudio Vieira, uma raposa velha, que eu digo com muito respeito, dizia ele... Que, felizmente, cortou o distintivo do grego. Esse cidadão, esse cidadão. Que é o meu cidadão iluminado. É o cidadão iluminado. Aí, ele disse, mas nós tivemos um outro presidente que ele era, na época, era solista e presidente da escola. Aí, eu estava... Mas eu vi que não conseguiria administrar as duas coisas, porque ser presidente de uma escola de samba não é fácil. E sabia que tinha uma pessoa em condições, que era a Cheyenne. Uma pessoa da nossa confiança. Era uma menina que a gente achou ali na bateria dos bambas. Uma menina bela, bonita, responsável. Eu disse, é ela. Nós vamos, é o momento dela. Chamei ela um dia na secretaria, conversamos. Cheyenne, é o teu momento, chegou a hora. E ela olhou firme, bem guria, né? Vamos, está hoje. Hoje, aí, está aí. Cheyenne é onde entra. É a cara dos bambas da orgia. E a tua decisão, agora não vou mais ser porta-estandarte, foi complicado ou não? Não, eu não queria mais dançar como porta-estandarte. Então, uma coisa, todo mundo perguntou, porque na época eu tinha 32 anos, ainda tinha muito tempo pela frente. Mas eu não... É uma coisa assim, eu acho que tudo na vida a gente tem... Sabe a hora de parar. Quer dizer, eu tinha outras coisas para fazer, a não ser estar só dançando com o estandarte. Mas eu queria voltar atrás do que a Rosalina estava dizendo quando o Bamba caiu, que não tinha nenhum carro alegórico. A águia veio. Naquele momento, a águia foi ela. Porque ela entrou na avenida como se tivesse todos os carros alegóricos atrás. Essa menina que é hoje a porta-estandarte, nenhum estandarte chegou às mãos dela. Ela deslouça a estandarte. E aparece na filmagem ela entrando e há lágrima correndo aqui. E eu estou vendo as lágrimas correndo dos teus olhos agora. É. Bom, nós vamos continuar falando em carnaval, falando na escola, falando no Bambas, no próximo segmento, tá certo? Nós continuamos conjugando verbos na primeira pessoa, com Rosalina Conceição e Onira Pereira. Os contatos com a nossa produção podem ser feitos pelo nosso endereço eletrônico, primeirapessoa.tv.com.br. Ou então nos procurem lá no Facebook, Primeira Pessoa. Bom, eu quero saber de vocês agora outras coisas. Por exemplo, tu estás fazendo roupas para destaque. Tu te queixaste do peso que tu carregaste com algumas roupas. Tu tens a preocupação de fazer mais leves as roupas? Tenho, tenho preocupação. Inclusive as saias de filó que existem hoje, que são muito mais leves, eu fui a primeira a estudar na avenida com a saia de filó. Porque com o tempo a gente vai vendo o que é mais fácil. Era aqueles panos engomados e realmente era muito pesado, né? Então eu tenho sempre preocupação quando eu faço roupa de estandarte. Já a porta-bandeira não tem saída porque é lâmina. Até a lâmina sustenta maior peso. Até para que não... Eu tenho essa preocupação do peso. Agora mesmo eu estou fazendo a fantasia da segunda estandarte do Estado-Maior da Restinga e de uma outra menina que é da Vila Isabel, que é uma menininha que é infantil. Eu não faço mais fantasia. Hoje eu só gosto de fazer roupa de show. Mas essas aí tem umas que tu abraça, né? Então eu tenho esse tipo de preocupação, principalmente da saia. Eu tenho, como eu fui destaque, e às vezes quem faz, se tu nunca dançou, tu não tem ideia do que eu me preocupo com o sapato, com tudo que elas estão usando. Eu me lembro que o pompilho, como o brinco era muito pesado, ele amarrou o brinco na minha orelha. Ai, que horror! Era amarrado! Era amarrado a orelha. Não, então eu tenho esse tipo de preocupação, assim, de fazer o mais leve possível. Foi quem desempenhou a função e quem sabe. É, para ter ideia. Tu tem que cuidar do nylon, uma fantasia, nos babados, tu tem que cuidar de um sapato com fivela, tudo isso é coisa que tu tem que ter. No meu último ano eu usava uma sandália que tinha uma chivelinha e os babados tinham um fio de nylon. E aquilo foi enrolando. 84. As minhas pernas ficaram assim amarradas. Que horror! E eu consegui desfilar sem cair. Eu não sei como é que eu consegui chegar até o fim. Aliás, tu tem um santo forte, né? Tenho. Eu sou filha de Bará, que é vermelho. E de repente, assim, tu tens premonições, porque lá tu disseste, eu não vou desfilar em uma carroça. Lá no começo. E aqui tu disseste para ela, essa menina vai dar certo. Sim. Essa menina é ela. Ela. Mas é aquelas coisas assim que a gente vê, que tem coisas assim, a gente vê dançar. Tu trova com a minha maior alegria quando eu vejo um destaque nascer. Quando tu começa a ensinar alguém, assim. Tem essa menina que é para o segundo apóstolo da Restinga. Maravilhosa. 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 E, às vezes, as escolas não se preocupam em dar valor a quem é da comunidade. Quer buscar quem já tem títulos. Aí eu li aquela menina dançar, essa menina tem futuro. Aí eu falei assim, ó, tem que vestir melhor essa menina que ela é boa. Não tenho dinheiro. Mas aí eu fui em Quentinha, que gosta da escola, só me perguntou quanto era. Aí eu venho fazendo as roupas dela. Então, eu entusiasmado. Nós estávamos de uma apresentação. Ela foi a brilhante. Ela foi a mais brilhante de todas as escolas que tiveram lá. Ela foi a melhor pós-standarte aquela noite. Então, imagina a nossa satisfação vendo aquilo. Linda, linda. E elas têm medo de mim. Encontrei com ela na costureira. Ela disse para mim assim, ai, tu estava naquele show, estava com medo. Porque assim, por quê? Não, porque quando tu estás, a gente morre de medo. Ivete, tu sabe que eu não a conhecia. Eu a vi esse dia em que ela se apresentou. Fernanda. Fernanda. Eu liguei para a Onira. Veja bem, eu sou bambas da orgia doente, mas eu sou carnaval. Admiro um destaque bom quando está nascendo. Liguei para ela, tomei a liberdade e liguei para o serviço dela, né, Onira? Parabenizei ela e disse o grande futuro que ela tinha. Ela é maravilhosa. É uma grande porta-standarte que está surgindo. E tu não vai seduzi-la? Não, eu gosto no bamba quem é bamba, quem é cara do bamba. Quem tem a cara da rexinga é da rexinga, quem vem do imperador é do imperador. Eu adoro a Isabel Porta-Bandeira, mas ela é a cara do imperador. Eu não consigo imaginar Isabel dentro. O Marcelinho, ele passa em tudo que é escola, mas todo mundo sabe, é cria do bamba, nasceu no bamba. Escuta, como é que são os ensaios? Existe alguém que orienta, por exemplo, uma porta-standarte? Existe uma direção de cena? Sim, tem diretor de carnaval. Não, diretor de dança para vocês. Não, o estandarte, quando ela pega o estandarte, ela tem todo o auxílio. A da Rose, a da Onir, a da Ghislaine, sabe? Ela tem aquela pessoa que ela gosta como estandarte, escolhe como segmento. Que a gente sempre diz, procura ter o teu espaço, o teu estilo, não copiar de áudio. Mas ela sempre tem, a Ghislaine é uma menina que tem muito carisma. Sabe passar. A Ghislaine é filha da União. Sabe passar uma excelente porta-standarte. Ela está ensinando agora. Ela está ensinando. Eu não conheço ninguém que ensine melhor, porque ela tem técnica. Ela dando uma aula de porta-standarte, é impressionante a técnica que ela tem. Ela é muito boa ensinando. Então, a porta-standarte, quando ela chega lá na escola, que ela já vai, sei lá, ela já tem um ensinamento, entendeu? Aí, a administrar o grupo show, é o diretor de carnaval. E a Ghislaine estava dando aula para uma menina que era porta-standarte dos mamas da AG. E assim como eu já ensinei várias outras escolas. Que saiu daquele grupo, Onira. A gente não tem bandeira. Ela saiu do grupo da Udesca, não. Eles têm o grupo que a Ghislaine ensinou, que essa menina saiu. Quem? Aquela que estava no Bamba. Não, aquela que estava no Bamba. Ela fez lá no curso da Ana Marilda, que a Ghislaine estava ensinando. Lá na Academia Mudança. Academia Mudança. Então, sabe, tem a... E a Guilherme, a Guilherme, como é que acontece a preparação disso? Durante todo o ano, vocês ensaiam sempre? Os 365 dias do ano, tudo. Tu não termina um carnaval, tu já está preparando um outro. É porta-standarte, é destaque, é harmonia, é bateria. Tudo, 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 tudo tem preparação. Todo o tempo. Temos diretor de carnaval, temos responsável pelas alas, o carnavalesco. Tudo, 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 tudo. O tema. Tu não termina um tema, tu já está programando o próximo tema do ano seguinte.